Salve, salve rapaziada, firmeza, Diego Motofilme na voz, só mais um videozão, se a novo tá chegando aqui agora Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e cola com nóis, certo? Vamos fazer um videozão aqui ó, com a máquina aqui rapaziada ó Yamaha, essa aqui, em questão de dois tempos, é a pura hein rapaziada DT Zona 200 do Piripaque, e aí, aqui é o canhão ali Tem que tocar a caminhada ali? Ali é, ali é bom gaique, é só parar que ele sai E aí rapaziada, eu acho que eu desenrolo, já andei uma vez em DT já Ô, mostra isso aqui pra rapaziada Mostra lá ó, fala aí, vocês que manjam mais Esse aqui ó, que que é isso aí? Esse aqui tipo é uma válvula, entendeu? Que é um segundo estágio Ah, é aí o segundo estágio? É, ela não, essa moto ela não tem reduzida, tá ligado? Ela reduz, mas ela não tem o freio motor Ah sim Quando você reduzir, você vai ver que ela vai abrir, aí que ela abre mesmo, entendeu? Ah, a mobilete era dois tempos e não tem, é, dois estágios também E aí, será que é a mesma coisa? Não, não, por causa das machas, não tem macha, né? É rapaziada, lembra da mobilete que eu já tive aí, ó Dois tempos também, ó Certo? Então aí ó, vou dar uns 360 Ai, a brava hein rapaziada Isso aqui é... É a meia meia dos anos 90? Nossa, é louco Ó, então eu vou falar pra você que dá cura na minha meia Eu também acho que dá E aí rapaziada, aí ó, nossa aí ó, cavalinho E aqui é o... Olha só Mano, essa moto tem 3.700 km É zero, hein? Ó, por aqui é ó, 3765 e o último é metros, ó É isso aí rapaziada, ó, mano, é zero, hein? Vamos fazer um motovlogzinho aí com ela Vamos ver aí, ó Deixa suas opiniões aí a respeito da máquina E vambora, ó A bicha é grande, filho É grande, eu pego a tela toda aqui, ó Só macha, hein? Aí rapaziada, vamos ver aqui qual é que é Injetou o gás já, hein? O pedalzinho dela é curtinho Já avisei que vai dar merda isso O pedalzinho dela é curtinho, velho Dois mil anos depois Bora foi, hein? Tava feio, o bicho até pra ligar é diferente, hein? Ó a fumacinha Vambora Iiii E aí rapaziada A bichinha é chave, hein, mano? Eita feia Ó o barulhinho Mano, parece aquela motinha do GTA, mano Bim Oi, dando Uma conhecida primeiro Onde mostra a gasolina aqui? Mostra? Vocês estão conhecendo junto comigo aí, hein? Tá Pega, família DT zona, pai Aqui acho que onde eu tô ainda não abriu o segundo estágio Entendo mais ou menos essa do segundo estágio Ele falou que não Essas motos não reduz muito, mano Vamos ver, hein? Vamos ver qual é que é, pai Tá Pega, o bicho é forte, hein, mano Tô percebendo ela dando uma falhadinha Não sei se é normal Ó, tem um punho das Das novas aqui, ó É que aqui não dá pra acelerar ainda, né, mano? Pra dar uma esticadinha Vamos ir vendo, rapaziada Desse motoflog aqui, ó Eita Pega, doido Chave, hein Olha Aqui tô na manhã ainda, hein A primeira delas é bem baixinha Tem que tomar cuidado pra não deixar morrer Mano, moto dois tempos, mano Essa é a segunda vez que eu tô andando Eu andei já na DT 180, mano Ih, o resto era o mobilete, né, mano? Mas como a mobilete não tem marcha Fica no... Um pouquinho... Sendo um pouco diferente, né, mano? Aqui acho que tinha que dar uma passada, né? Vambora Fica parado no farol, não Aê, ó Ah, pega, rapaziada Agora foi, hein Nossa senhora Mas eu gravar a chave, mano Eita Ô, o protetor de mão tá escapando ali, hein, cara Toma cuidado aqui Ó, agora é o primeiro estágio Tenta perceber, rapaziada Quando ela entra de primeiro pra segundo estágio Deixa a buzina não tá funcionando não, hein Toma cuidado Mano, a moto é a maior chave, velho É outro... Outro naipe, hein Mano, é igualzinho a motinha do GTA, velho Que da hora, velho Na hora que ela entra de segundo estágio O bagulho fica um bocanhão, bicho Eita Pega, doutor Vou dar um peãozinho aí, ó Chave, hein Tem que ir reduzindo conforme a velocidade, mano Não pode tacar reduzida de freio motor Você tem que frear bem Aí depois reduz Mano, que chave, velho É outro tipo de moto, velho Muito louco, hein Curti, velho Olha lá, vamos ver, ó Por questão de reduzida Você tem que vir no freio mesmo, ó E reduzir Certinha Mas dá pra pegar uma pistinha aqui rapidão, rapaziada Tô dando uma esticadinha legal Eu nem tô esticando muito, mano Mano, que da hora, velho Boa chave, doido Vou sair aqui, ó Já era Foi essa esticada que deu pra dar, hein, rapaziada Eita Ferreira, doido Mano, muito chave, velho Opa, não tem radar aqui mais, não Precisa frear, né Olha Ó, pra reduzir Dá uma freadona E reduz Tudo tem macete, pai Chave, rapaziada Curti, hein Vou parar ali no posto daqui a pouco E gravar mais um pouquinho pra vocês Detalhado dela, hein, mano Esse tempo aqui eu não tô entendendo ainda O que que pode ser Foi pela pista aqui mesmo Chama, fio Mano, que da hora, velho Tá gravando, né Tá gravando Mano, muito louca, bicho Ó, radar Mano, essa aceleradinha dá uma hora demais, velho Chave, família Chave, chave, chave Ih, morreu É nada Lembra, essa aceleradinha é bem baixinha Tem que ficar ligeiro Vou entrar aqui É massa, hein, rapaziada Mano Moto é chave, velho A moto é chave E moto alta é vida, né, mano Moto alta E aí, rapaziada Que moto vocês acham que combina comigo Sendo alta É DT XR É 66 E aí Qual combina com o pai Aí, tô fazendo qualquer Todo tipo de rolê pra vocês Ó, tomo de quebrada Já dei uma aceleradinha na pista ali E aí Tem que ficar ligeiro Tanto nas marchas Quanto na entrada Do segundo estágio, mano É da hora, velho É outro sistema aqui, bicho Deixa eu ver se eu lembro Esse caminho aqui Depois eu vou chegar lá Vou fazer umas perguntas pro piripaque, mano Porque eu, quando falei pra vocês Já tive uma mobilete Mobilete motor dois tempos, mano Você tem que misturar o óleo E a gasolina Ó, vou seguir o fluxo aqui Pra ver onde eu vou sair Você tem que Eita, porra Tem que misturar o óleo E a gasolina no tanque E eu não sei se é feito Dessa mesma forma aqui, ó Não li essa etiqueta também Pode ser que tenha alguma informação aqui Vocês vão estar vendo Primeiro que eu Que eu não vou poder estar lendo agora Ah, aqui eu corto o maior caminho Estouro Vou parar ali no Poço da Portugal Ali pra mostrar pra vocês Aí, ó A joia Vamos lá Aí, chegando lá Já tiro algumas dúvidas aí, ó Ah, rapaziada Tem que ter um Uma tocada diferente aqui sim, hein, mano Se não Senão o cara passa Perreca aqui Na DTzona, hein Vamos filmar aqui Pra vocês aqui, ó Já vamos pra câmera do celular E já voltamos já Aí, rapaziada Chegamos aqui, certo E o Pato vai mostrar pra nós Como é que é feita A mistura do óleo ali Que nem Nas motos normais aqui, mano Você vai lá Mesma coisa Só que Uma moto dois tempos É quase isso também É, então Ó Ó Ah O óleo dois tempos Ele vem aqui, ó Certo Olha aí, ó Olha o óleo aí, ó Ele é meio verde, né É Isso aí, ó Então, e como que é feito Tipo assim Em quanto e quanto tempo Tem que pôr o óleo aí? Você pôr o óleo dois tempos O óleo dois tempos Você vai andar com um litro Você vai andar 400km Caramba Um litro de óleo 400km 400km Eita, peste Aí, João, o reservatório Aí, ó Pra quem não sabe, mano Quando Aí, ó A batera Olha só o óleo aqui, ó Caramba, mano Entendeu? Entendeu Esse aqui é de quê? Esse é de tipo do radiador Ah, tá Certo Entendeu? Entendeu Então, rapaziada Na época 400km Um litro de óleo Caramba, vai longe, velho Longe, longe, longe Só que é caro A moto Ah, é, pô É caro Motor Motor, né Motor que é 510 Motor de 100 Só pra pagar em faixa aí De 110 reais Cara, hein, rapaziada Mas é isso aí, mano O bagulho que você botou ali Em marcha Na boneca Quando tinha mobilete Você jogava no tanque Tipo, pegava a garrafinha Que o tanque era menos de 2 litros ali, mano Pegava a garrafinha Mobilete era o quê? Uns 3 potinhos? É, uns 3 potinhos Botava na garrafa Chacoalhava Taca no tanque E marcha na boneca Ali é a mãe da mobilete Ali é a mãe, ó E é isso aí, rapaziada Mano Opa Tá, pega Olha a feijuca do Dennis aí Tá como? Chama Tá Na coquinha Ah, pega Quebrando e mandando, hein É isso aí, filho Família Tamo junto Conteúdão diferente Pra vocês E algumas curiosidades, certo? É nóis Se inscreve no canal Comenta aí Se você apoia Esse tipo de conteúdo Diferenciado aí, certo? E tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau